Hoje é sexta-feira, dia de dicas culturais, vamos pra primeira. Vamos lá, e a gente começa com a música dos povos originais. Em seus 24 anos de carreira, o grupo Mauaca já lançou 4 DVDs, 6 CDs e 2 livros. Correu o mundo também mostrando arranjos contemporâneos para canções de tribos indígenas brasileiras. O show Mecaron, a alma da imagem, que apresenta nesse final de semana em São Paulo, terá participação do grupo Caiapó da aldeia Moicaracô do Acre. E imagens do fotógrafo e indigenista Renato Soares. Ele, que já registrou mais de 60 grupos por todo o Brasil, costuma mostrar os indígenas em sua plenitude e não em situações de miséria ou tristeza. É o primeiro encontro em cena das cantoras com o fotógrafo. Mecaron, a alma da imagem, com o grupo Mauaca, amanhã, 9 da noite, domingo, às 6 da tarde, no Teatro do Sesc Pompeia, Rua Clélia, 93, ingressos a 15 e 30 reais. Agora damos um salto para o futuro. Acaba de ser inaugurada a exposição Consciência Cibernética Horizonte Quântico, com trabalhos de artistas da Áustria, Brasil, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Suíça e Turquia. A amostra reúne obras que indicam o futuro no qual máquinas cibernéticas terão consciência, estabelecerão diálogo entre si e com os seres humanos. Dá medo. Destaque para Quantum, obra da artista brasileira Regiane Cantoni, que é uma estrutura espelhada gigantesca que permite uma experiência interativa na realidade quântica. Entre muitas outras curiosidades da amostra, há um piano que executa uma partitura a partir da passagem das nuvens em tempo real. Consciência Cibernética Horizonte Quântico, em cartaz do Itaú Cultural, pisos 1M, 1S e 2S, de terça a domingo, até o dia 19 de maio, na Avenida Paulista, 149, melhor ainda, grátis. Agora são duas atrações alternativas grátis e de qualidade. Com forte influência do cinema marginal, o Cineclube Invenção é uma ação itinerante que promove exibições de produções experimentais. Um dos objetivos é promover uma troca de ideias entre realizadores. O outro é levar o espectador a ver filmes que têm desdobramentos sociais e políticos. Nesse domingo será a vez de Minerva, o Cérebro de Júpiter. Cineclube Invenção, domingo, a partir das seis e meia da tarde, no Espaço Colaborativo Colabirinto, Rua Francisco Amiquelina, 118, na Bela Vista. Tita Reis, que é um músico que sempre aparece por aqui, participa do projeto Sexta Sonora, com um repertório baseado no seu primeiro CD, Sujeito Periférico, além de adiantar o repertório que estará no próximo disco. Hoje, a partir das sete e meia da noite, na Ação Educativa, na Rua General Jardim, 660, Vila Buarque, a entrada é grátis. Uma dica bem dançante. A banda Oroia, de música instrumental, lança o seu terceiro disco, Pan Brás Afrique, volume 2. Uma grande pesquisa de ritmos e linguagens afro-brasileiras, como o samba, candomblé, afrobeat, funk, jazz, tudo isso. Gravado em São Paulo, no Mali e em Burkina Faso, resulta num panorama da musicalidade das matrizes africanas e da diáspora negra. Participação especial do baiano Gabriedes, ele é percussionista da orquestra Rumpilés e participou de três faixas do disco. Oroia, amanhã, às 9 da noite, no Auditório Ibirapuera, dentro do parque, ingressos de R$ 15 a R$ 30. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto